Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, aguiscal, sopro vento perral Barpavela, aquarela, lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você, vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar